Black de fato meu mano Black de fato meu mano Black de fato meu mano Cê sabe né São barras em cima de barras My name is the black Negro atividade em todos os cantos Negro atividade Negro atividade em todos os cantos Muito cuidado cê tá exalando Boa farol é sequela na birilha É sempre essa bíblia, negro pede pano Beat que é algo sempre tá mamando Sempre me liga nunca tá vitando Cê quer ver se é de pretinho É bom seu apetite cê tá namorando Essa barra toda foi no bem de leve Negus é metona me torna com barra Eu cuspe barra agora tô noito Negus me deu pra trocar de calçada Visual novo mais cego que eu perco Botaram lambeu a salava de sapato Só marrem muito cê toma porrada A sua corrente agora ela é minha Nunca tô bloco sempre tô na casa Há dias e dias não vejo esse mano O que que aconteceu com medo da quadra Eu tenho essa bala mas não é de bala Me traz esse copo que sove na água O confato de nossa é black que incomoda Imagina quando o cachetive é na mama Mamassa essa beat no quarto é vidro fumê Ela fica de par Polícia não entende ficar revoltada Minha galeria falta do meu pau Só mina também que não me ajuda muito Na hora errada é foto do rabo Cê pode falar que eu quiser que eu não liga Só não diz que não não é black de fato Flash Só não diz que não não é black de fato Mas eu não sei se ele Só não diz que não tem que ver Eu tenho essa bala Eu tenho essa bala E eu tenho essa bala E eu tenho essa bala E eu tenho essa bala Legenda Adriana Zanotto